O que o consumidor já sentiu no bolso um aumento no preço dos produtos não é novidade, né? E para mostrar o quanto a gente paga de imposto em cada produto é que as câmaras de dirigentes lojistas de todo o Brasil criou o Dia Sem Imposto. A ação é um ato de protesto diante das altas taxas. Acompanhe. Na sessão de itens básicos do supermercado, a farmacêutica Daiane disse que nunca parou para calcular o quanto de fato paga de impostos nos produtos que precisa em casa. Mesmo sem calcular o quanto paga de tributos, ela se baseia no aumento dos preços nas prateleiras. Disse que em apenas uma semana teve produto que aumentou de valor. E é claro que isso pesa no orçamento. Todo mês que a gente está vindo aqui no mercado, a gente percebe que compramos as mesmas coisas e percebemos que dá um valor elevadíssimo. Para alertar os consumidores sobre a quantidade de impostos que o brasileiro paga em cada produto adquirido, a CDL criou o Dia Livre de Impostos no país. O objetivo é conscientizar a população sobre a alta carga tributária. Entre os itens que mais contam com impostos estão eles, a cesta básica, bebidas alcoólicas, a gasolina. Tem produto em que incida impostos federais, estaduais e municipais, o que só aumenta o valor final. Se você diminuísse essa carga tributária de alimentos da cesta básica, você conseguiria, por exemplo, diminuir o valor da cesta básica que hoje já consome quase todo um salário mínimo no Brasil. O combustível, o consumidor, ele sente duas vezes quando ele se eleva demais, né? Ele sente diretamente quando você abastece o seu carro para aquelas famílias que possuem um veículo e você sente também na aquisição de produtos no supermercado, porque o transporte desse produto, desde a empresa que produz até a rede de supermercados que você vai adquirir, é feito via transporte rodoviário. Agnaldo ressalta que devido a tantos impostos, o cálculo é de que o brasileiro chegue a trabalhar 149 dias por ano apenas para pagar impostos. Hoje estamos no dia 2 de junho e é como se você trabalhasse do dia 1º de janeiro até o dia 2 de junho só para poder pagar a carga tributária brasileira. Somente a partir de amanhã que você vai começar a trabalhar para você mesmo. O que a gente se discute é o seguinte, a carga tributária elevada tem que ter entregas, um sistema de saúde eficiente, que atenda a população, um sistema educacional também eficiente, que contemple toda a demanda e atenda com qualidade a população. Então aqui no Brasil nós temos algumas características de nossos serviços públicos, embora nosso sistema SUS é referência no mundo todo, tem sua importância, mas ele infelizmente não consegue atender o tamanho da nossa demanda. Então esses são os problemas. O economista Ricardo Paixão explicou o porquê o Brasil arrecada essa carga tão alta de impostos, onde os mais afetados pelos altos valores são pessoas que recebem até dois salários mínimos. Como nossa concentração de impostos está no consumo, alguns produtos, carne, produtos industrializados, Então a gente precisa de uma grande reforma tributária para poder dar eficiência à cobrança de impostos, reduzir a carga tributária no sentido de desconcentrar a cobrança de impostos no consumo e passar a cobrar na renda, levando em consideração a capacidade de pagamento e de contribuição dos agentes econômicos, das pessoas. Quem ganha mais tem condições de pagar mais impostos. Quem ganha menos vai ter que pagar menos impostos proporcional à sua renda.